Olá, seja muito bem-vindo a essa meditação de restauração da energia do planeta. Eu sou a Mari Molina, te recebo hoje de braços abertos, com muito amor e muito carinho. Que bom te ter aqui comigo hoje. E para a nossa meditação, tudo o que eu peço é que você simplesmente fique confortável. Você pode se sentar ou se deitar, como você preferir. Simplesmente entregue-se, relaxe e aproveite esse momento em que você escolheu se conectar com teu coração. Feche então os teus olhos. Fique relaxado e respire. Respire agora com consciência, com atenção. Deixe o mundo lá fora para depois. Deixe os teus compromissos, os teus medos, os teus problemas. Deixe as pessoas. Deixe isso tudo ir. Simplesmente permita-se estar aqui agora. Completamente presente, conectado consigo mesmo e com a tua respiração. Sinta o teu corpo vivendo. Todos os teus órgãos se comunicando, teu sangue fluindo. A vida dentro de ti. Tudo constantemente mudando, alterando, transmutando. As tuas células que a cada segundo se transformam. Reconheça essa mudança interior. Reconheça essa mudança interior. Que está constantemente acontecendo. E mantenha-se aqui, atento à tua respiração. Ela é a tua âncora. Ela vai sempre te trazer de volta para o aqui e para o agora. Então não permita-se ir longe. Lembre-se sempre de retornar. Para onde está a tua respiração. E conecte-se agora então com o centro do teu peito. Traga a tua atenção ali para aquela energia, para aquela luz que é você. E conforme você respira, sinta essa luz vibrando, iluminando. Como nascer do sol. Aí dentro de ti. Os raios de luz do teu coração começam a surgir, a brilhar, a iluminar todo o teu ser. Então respire calmamente. Veja a luz do teu coração agora brilhando por completo em todas as direções. Tua mão direita com a palma para cima. Tua mão esquerda com a palma para baixo. E sinta então nesse momento a conexão entre nós. É assim que damos as mãos agora. nos tornamos um na luz e no amor conectados juntos e volte então a atenção para aquela luz do centro do teu peito e comece a enviar essa luz lá para cima, lá para o céu, para o universo quem está recebendo nesse momento a luz do teu coração é o arcanjo Metatron ele está lá no universo cuidando do planeta da nossa consciência da nossa compreensão da vida e você cria então com ele essa conexão agora através do teu coração um cordão de luz que te une a ele e juntos assim todos nós e o arcanjo Metatron começamos agora a enviar uma luz restauradora uma luz prateada uma luz prateada que nesse momento começa a preencher todos os meridianos do planeta Terra todas aquelas linhas imaginárias energéticas 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 na vertical que encobrem o nosso planeta visualize todas as linhas verticais da Terra sendo preenchidas sendo preenchidas por essa luz essa energia prateada essa energia tem o poder de transmutar as vibrações baixas de restaurar o nível energético do planeta de mudar todas as energias todas as energias pensamentos sentimentos negativos que um dia foram colocados aqui dentro do nosso planeta seguimos juntos de mãos dadas todos conectados com Metatron espalhados pela Terra e restaurando todas as linhas verticais os meridianos do nosso planeta uma a uma sendo agora restaurado através do nosso coração da nossa intenção e da ajuda dos nossos anjos essa mesma energia emite luz para o planeta para todos os países para a natureza para os animais respire fundo e vamos juntos agora então enviar essa mesma luz essa mesma energia energia prateada agora para os paralelos do planeta Terra as linhas imaginárias energéticas que circulam todo o nosso planeta preenchemos uma a uma com a luz com a luz prateada que vem do arcanjo Metatron através de nós tudo nesse momento tudo nesse momento sendo restaurado limpo protegido protegido curado curado todas as energias todas as energias negativas que circundam o nosso planeta nesse momento através dessa luz prateada está se transformando enquanto você respira visualize o planeta todo todos os meridianos e paralelos todas as linhas energéticas que existem no nosso planeta preenchido pela pura luz prateada universal restauradora essa mesma luz que brilha em direção à Terra em direção às pessoas a natureza aos animais em direção a nós sinta essa luz te tocando agora essa luz que vem lá de cima do universo esse clarão tão puro tão puro brilhando e restaurando o teu ser o teu corpo a tua energia os teus pensamentos os teus sentimentos restaurando tudo dentro de ti o mesmo está acontecendo com todas as outras pessoas da Terra porque todo o planeta está tomado por essa energia agora tudo é luz o planeta está mais claro mais brilhante as pessoas têm mais luz nos seus corações e mais clareza e mais clareza nos seus pensamentos nesse momento a Terra se restaura se transforma retorna para o seu estado perfeito onde tudo flui onde tudo é paz onde tudo é harmonia sinta-se mais leve e mais tranquilo recarregado dessa luz prateada e respire bem fundo agora e aos poucos então comece a trazer a tua atenção de volta para o teu corpo perceba como você se sente nesse momento sinta essa conexão profunda com tudo com o universo com o planeta e consigo mesmo sinta o teu peito subindo e descendo enquanto você respira e permita-se abrir os olhos novamente somente quando você sentir que já é a hora gratidão 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 e namastê e aí e aí Legenda Adriana Zanotto